Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber O corre muito louco eu fui parar no hospital, o médico falou que eu tava muito mal Dizem que se eu continuasse a beber ia morrer, morrer Aí eu prometi que eu ia parar, que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada quando eu vi o amarelinho com gelo Eu não resisti a mim Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Tá buscando a mão, respeite a cachaça Bebe quem pode Por muito parar no hospital, o médico falou que eu tava muito mal Dizem que se eu continuasse a beber, ia morrer, morrer Aí eu prometi que eu ia parar, que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada, quando eu vi o amarelinho com gelo E eu não resisti Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Os caras da Bahia, tamo junto, vamos seguir em frente Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Os caras dores até hoje